Uma pesquisa realizada pelo Procon de Três Lagoas, viu gente? Uma pesquisa a respeito do preço dos combustíveis. E de acordo com o Procon, o maior preço encontrado na gasolina aqui em Três Lagoas no litro é R$ 7,67. Porém, a prazo, os preços podem passar de R$ 8. A gente acompanha o resultado dessa pesquisa agora na reportagem do Flávio Veras. Com os constantes aumentos nos valores dos combustíveis, uma pesquisa rápida feita pelo consumidor pode aliviar o bolso dele. Pensando nessa estratégia, o Procon de Três Lagoas divulgou o último levantamento sobre os preços praticados nos postos do município. Essa também é uma estratégia adotada pelo vigilante Claudemir Santana de Souza. Com certeza, né? Todo centavo que a gente economiza no mês é bem-vindo, né? A gente costuma sempre dar uma olhada nos postos de gasolina aí, porque a variação é muita. Às vezes chega até R$ 0,50 de um posto para o outro. Certo, mas assim, o senhor falou que vai no posto que está mais acostumado. Pela qualidade da gasolina também, é perigoso também o risco? A gente vai também pela afinidade, amizade. Então, às vezes tem um enfrentista que é amigo, alguma coisa, a gente vai assim para dar uma força mesmo. De acordo com o Procon, a gasolina em Três Lagoas custa de R$ 7,25 a R$ 7,67. No entanto, em alguns postos de combustíveis, esse valor pode chegar a R$ 8,00, dependendo se o pagamento for a prazo. Ou seja, o vigilante tem razão, pois o levantamento apontou diferenças de até R$ 0,42, no menor para o maior valor praticado. Já no caso do etanol, a variação gira em torno de R$ 5,15 e R$ 5,69. A diferença chega a R$ 0,54. Apesar dessa variação, o operador de máquinas fixas, Edelvan de Souza, afirmou que prefere ir em um posto de confiança, pois o menor valor dos combustíveis pode conter armadilhas. Eu possuo um veículo, uma moto, e sempre boto no mesmo posto de gasolina a gasolina para ter uma garantia de qualidade, até se acontecer alguma coisa, eu poder correr atrás, procurar resolver. E fico assim, né? Não correndo muito atrás daquele menor preço, porque pode sair mais caro depois. Tchau, tchau.